Música Bem-vindos ao nosso canal Águas de Aruanda Eu sou o Fábio Dantas e estou aqui com o Tiago Avelino para falar sobre essa mudança planetária Inclusive, falar um pouco sobre o livro de Pai Damião E ele escreveu esse livro aqui por Tiago Avelino Está também, quem quiser adquirir, está à venda É uma venda nacional, tem um link, vou deixar o link aqui abaixo E esse livro, ele traz lições que transformam E uma das lições que eu estive observando aqui, lendo É o Grande Desafio da Humanidade, que é a lição 26 Então eu vou falando alguns trechos aqui, passando a palavra para Tiago Para ele fazer essas reflexões, juntamente com a intuição E com a canalização de Pai Damião, que é o autor desse livro E a gente começa assim A humanidade está sendo convidada a passar por um portal de transformação Então peço a você que empreenda seus melhores pensamentos Suas limpezas da alma, os seus desapegos do que for excessivo na vida Seus sentimentos inebriados por confusões mentais que atrapalham o caminhar e ingerçam o despertar Aí, interessante, você pode falar já Então nesse parágrafo, a gente vai destacar alguns parágrafos e vai dialogando aqui com vocês Nesse parágrafo, Pai Damião, ele chama a atenção justamente de um momento de introspecção Que iríamos passar por meio dessa transformação, desse portal de transformação E é exatamente isso que nós estamos vivenciando, experienciando Então muitas vezes nós estamos com o nosso despertar engessado Engessado por crenças, por limitações E agora nós temos tempo suficiente para refletirmos sobre essa necessidade íntima É muito profundo Certa feita, uma passagem da Bíblia Existia uma mulher que possuía durante anos uma forte hemorragia E em um único momento da vida dela, de acordo com a fé constante, contínua, diária Ao tocar as vestes de Jesus, recebeu a cura Aí ele vem e fala ainda sobre a cura Com essa passagem, quero dizer que basta se abrir para a cura que está dentro de você Dê um comando às suas próprias células Renove seu próprio DNA O tratamento espiritual funciona como um simples mecanismo Para que você entenda o grande poder que está dentro de si É muito profundo isso, né? Fantástico, porque Pai Damião aí nesse trecho do livro Ele nos chama a atenção de que nós somos os nossos próprios curadores Então nós podemos ressignificar todo o poder curativo das nossas células Ressignificando e calibrando o nosso próprio DNA E ele fala que os tratamentos espirituais são pontes São mecanismos para que a gente possa se conectar ainda mais com esse grande poder que está dentro de nós Ele fala do DNA da transformação Aí ele fala Amplie a vigilância e veja de que forma pode equilibrar seus sentimentos e suas emoções Abra sua mente para que a grande força magnética O grande poder da fonte de manifestação criativa Possa penetrar em seu ser e transformar sua realidade E é bem interessante agora, prestem atenção nessa passagem aqui A cada dia a humanidade está caminhando para o caos O caos retirando o bem material mais precioso da humanidade, o dinheiro Mas as mensagens não de agora, mas de muito tempo Já vem informando que você deve executar vidas paralelas Em seus quintais empreenda suas hortas Em sua varanda empreenda hortas Execute agricultura simples É chegado o momento do sistema planetário em que os espíritos Em que os espectros são convocados para fazer o caminho de volta Veja que interessante Essa capa energética que você está a vivenciar agora Pode representar a última de uma grande saga Para que você retorne à sua fonte de manifestação e origem criativa Depois de empreendida uma longa jornada Afinal, as infinitas vidas nesse planeta não podem ficar de forma descontrolada É interessante esse descontrole que a gente está vendo aqui Das mentes humanas, das pessoas, dos espíritos que estão vindo aqui Muitos espíritos nesse momento do medo Estão vindo se comunicar aqui De forma, ainda aqueles que não desapegaram ainda do plano terreno E também interessante, quando ele fala assim Não podem ficar Afinal, as infinitas vidas neste planeta não podem ficar de forma descontrolada É aquela questão que às vezes nos nossos discursos Nós colocamos assim Ah, mas se eu não fizer isso nessa vida Em uma próxima eu faço Então essa questão do deixar, do postergar Essas conexões que nós somos desafiados Diante dessa proposta agora Da experiência de estar humanos É importantíssimo que a gente fique no agora No estado de presença Então o pai da minha ele chama a atenção Dessa forma descontrolada Então a gente pensa que é uma eterna brincadeira Então não fez agora, então não a próxima talvez Então assim, é importante que a gente organize a nossa mente E o nosso propósito divino e de vida E interessante que no início, Fábio, você falou Do bem material mais precioso da humanidade Que seria colocado à prova Que é justamente o quê? O dinheiro A economia está cada vez mais entrando em colapso E os governantes, de forma material Estão verificando como melhor equilibrar Para que não haja esse colapso econômico E mais pessoas fiquem desempregadas E que haja fome Ele vai já falar dessa parte aqui É necessário que as consciências ativadas Se ponham a serviço dos canais espirituais Dos canais da lucidez Das verdades de cada um Empoderando o caminhar Cada vez mais desapegando Das suas vestes ilusórias da matéria Então é um chamado Para a gente desapegar mesmo Que nós somos espíritos Tendo experiências humanas E não o contrário A gente esquece que é espírito A gente está aqui de passagem E ele chama aqui a atenção Para a fraternidade Então assim Justamente para que a gente não fique Porque ele coloca aqui Das verdades de cada um Ou seja Que não é o momento De a gente ficar julgando a verdade De vertentes religiosas De educadores espirituais Líderes religiosos Que nesse momento estão a pronunciar A se pronunciar Colocando as suas verdades De acordo com a sistemática Que estamos vivenciando Então é muito importante Que a gente Saia um pouco Da ilusão da matéria Das vestes Desapegando Então assim Vamos analisar a mensagem O que está vindo da mensagem Não nos apegando De qual a fonte Exatamente espiritual Ou religiosa Olha Você deve estar pensando Terei que parar de comer De me vestir De ter a minha casa O meu conforto Não Não terá que parar nada Apenas que passe pelo caos Que representa uma fase Uma temporada planetária Então ele diz aqui Que nós todos Vamos precisar passar Por esse caos Que é uma fase planetária Ou seja Vai passar Aí ele diz Eu sugiro que crie Mecanismos alternativos Para abrandar Para minimizar Suas dores Os seus possíveis Colapsos mentais Nesse país Que você vive Existe algo Chamado salário mínimo Que para a grande força Do materialismo Está à beira do caos Onde serão Epreendidos Movimentos de saques Porque as pessoas Começarão a passar fome E não conseguirão Pagar mais nada Com o que se chama Salário mínimo Então com isso A consciência individual Precisará se unir A consciência coletiva Abraçando as forças Do bem maior Deus Das manifestações Que cada um acredita Para criar mecanismos De alívio Dessas dores Ou seja Solidariedade Porque aqui ele coloca o que? Com aquilo que nós chamamos De salário mínimo Então a maioria da população Recebe um salário mínimo Então diante desse caos Que todos nós estamos vivenciando É justamente uma fatia Da sociedade Que está passando Por muitas dificuldades E precisamos associar A essa consciência coletiva E é muito importante E muito bonito Visualizar nas redes sociais Principalmente As pessoas se unindo Para também auxiliar As pessoas em situação de rua As pessoas em situações De vulnerabilidade econômica Então casa bastante Com o que ele está falando Então é muito importante Que a gente preste atenção A essas lições E coloque em prática Essa consciência coletiva também Porque o planeta Nós estamos no planeta E nós não somos o dono do planeta Nós estamos integrados Olha o que ele fala A força planetária Está na iminência De dar um basta Nas dores da morte Da fauna Da flora E de sacrifícios humanos Que foram executados No planeta Terra As memórias As memórias As memórias As memórias das batalhas Das guerras Dos derramamentos de sangue Por meio de tudo Que ocorreu já dentro Desse planeta Diante das disputas Que já ocorreram Em vários territórios Então aqui Essas memórias Estão vindo à tona Diante de todo esse caos Da memória E trazendo o que? Medo Intranquilidade E toda essa inconstância mental Que estamos a presenciar Se você representa o universo Então todas as fontes caóticas Que representam o externo Estão dentro de você Todos são partícipes Não existem responsabilidades Maiores ou menores Não adianta cair Nas reclamações E julgamento De quem está a serviço Da mancha negra Representativa De um colapso mínimo Mas que dilacera vidas Múltiplas Milhares de vidas Por uma assinatura Para decretar a morte De milhares de pessoas Então é um momento De muita oração Para os nossos governantes E quando eu digo Nossos governantes Não fica restrito Tão somente Às nossas cidades Mas à nossa cidade Ao nosso estado Ao nosso país E ao planeta Porque as assinaturas Podem representar A morte De muitas pessoas Então um decreto Um documento Assinado por alguma autoridade Que tenha competência Pode desafiar O desencarne De milhares de pessoas Por conta de uma só Assinatura Então por isso Que a gente não deve julgar E sim ficar orando Vigiando Dia e noite Por essas pessoas Que tem o poder Da caneta Para que a sabedoria Triunfe Isso E ele fala ainda Isso Muitas pessoas Estão embevecidas Envenenadas Mas não adianta Tão somente Apontar o dedo Para quem está Mais envenenado É necessário Uma mudança De postura íntima Para que cada um Se torne multiplicador Da força do bem Quantas pessoas Você conhece Que se transformaram No próprio câncer Materializado da vida Existem vários Tumores encarnados Tumores malignos Existem vários Tumores infiltrados Nos locais de trabalho Na economia Na política Vários cânceres E tumores Ele fala que O que é o câncer É alguma coisa Que vai corroendo Quando a gente percebe Já está o caos O colapso Então a gente tem que Ficar atento mesmo E aí ele vem dizendo Que o serviço magnético É da força do bem Pede o recrutamento Das mentes Que se abrem Para o despertar Sem ponderar Quem está mais à frente Quem está mais atrás Porque isso é uma armadilha Seja quem você é Amadurecendo O que pensa hoje Que é diferente Do que pensou ontem E será diferente Do que pensará amanhã Ou seja Se permita a liberdade A liberdade de você Admitir que hoje Você pensa de uma forma Diferente do que você Pensava ontem Mas ontem A gente obviamente Não deve colocar De forma literal Ontem Mas há algum tempo atrás Assim como ele coloca A questão do câncer Obviamente que não Ele está colocando De forma metafórica Não é a doença em si São os cânceres Os tumores Que ocorrem Aí nas várias áreas Da sociedade Na política Na saúde Na economia Em várias outras questões Então é importante Que a gente perceba Essa forma metafórica Como o pai Damião traz E a gente amplia Nossa percepção reflexiva Ele fala Os seres humanos Passam por múltiplas Manifestações hormonais Carregadas pelos Envenenamentos sutis Que acontecem Para solidificar A manipulação das mentes Igualmente das consciências Que estão dentro das mentes Encare os festejos natalinos Não como o Papai Noel Não como o São Nicolau Não a história Que contaram Para deixar você Cada vez mais No quadrado Do universo prejudicado Alivie-se Porque você Não sente vontade De ter a obrigação Às vezes De distribuir presentes É interessante Essa parte É o que ele fala Certa feita Irmã Dulce Começou a jornada Acolhendo uma pessoa Irmã Marginalizada Passou a empreender Visitas para dezenas Depois Foi convidada Pelo mesmo Deus Que me assiste Neste momento Para transformar A casa dela A serviço do coletivo Então isso daí Essa passagem Que você falou Do São Nicolau Do Natal Do presente E ele associou As obras Da irmã Dulce Ele traz A questão Da autenticidade Então ele vem Mais uma vez Pedir que a gente Seja o que? Autêntico Educativos ambientais Devem colocar Os seus interessados Em campo O meio ambiente Deve sair Da literatura E precisa De recrutadores Em campo Se você quer Ser um educador Ambiental Então comece Na sua casa Fazendo a seleção De seus lixos Separando o que É orgânico O que é reciclado O que não é reciclado Não adianta Se embelezar Com grandes discursos E literatura Se em sua casa Você não faz A mínima seleção Para amenizar As dores Desse planeta O que está Muito próximo A cada um Pegue três baldes E comecem A separar O que é orgânico O que é reciclado E o que não é reciclado E mais adiante Verificará O tamanho do lixo Que produz De não reciclado Que é o mínimo Interessante isso Então isso daqui Ele também está o que Ampliando a nossa percepção Da fala E da prática Muitas vezes Nós estamos com discursos Muito bonitos Mas estamos praticando Bem menos Daquilo que nós estamos A falar Então aqui ele Trouxe o exemplo Da educação ambiental Que isso daí Pode ganhar Grandes destaques Grandes aplausos Mas é muito importante Que a gente seja O primeiro exemplo A ser dado Verdadeiramente Olha Depois que você Conseguir executar Dentro da sua casa Essa pequena faceta Estimule nos locais De trabalho Faça projetos Levante da cadeira Empreenda Coleta seletiva E eduque as pessoas Que não estão tendo acesso Ao que está sendo dito agora Não com proselitismo Mas por amor Porque tem gente Que começa E acha que todo mundo Está errado Porque não faz Não é isso É dando o mínimo De exemplo Por exemplo Não jogando um papel Do lado de fora Do carro No seu trabalho Já comece a explicar O que é sem proselitismo Ou seja Sem interferir Obrigar Que o outro acredite Tem que ser por amor Sabe aquela água Que desce pelo ralo Do banheiro Após o seu banho higiênico Aquela água Vai para o rio O rio vai para o mar E o mar te banha Por isso Busque utilizar Produtos menos agressivos E aprenda a fazer O sabão E os shampoos Que utiliza As tinturas Dos cabelos São venenos Projetados Para engessar A consciência Os miomas Dos úteros São aqueles São sequelas Também Deste envenenamento Busque norteadores Com pessoas Que estão executando Produtos mais naturais Entendem a sutileza Do envenenamento A tinta Que coloca nas unhas E entra na corrente sanguínea Por meio de cutícula Aberta É ultra válvula De veneno Busque mecanismos Alternativos Não estou a dizer Que pare de embelezar-se Mas apenas sugerindo Caminhos alternativos E consciência Não está dizendo Que a pessoa Deixe de fazer Uma maquiagem Mas busque Empresas Que já se engajam Com essa percepção Menos agressiva Dos envenenamentos Para o nosso corpo humano Olha que fantástico E nesse momento Com esse bálsamo Que é colocado aqui Que é colocado aqui Por meio de palavras Busquemos Então acordar De cinco e meia A seis horas E tomarmos Um banho de sol E caso você mora Em apartamento E esse banho de sol Não seja tão robusto Abra sua janela Deixe que a luminos Deixe que a luminosidade Comer 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 diferença. Família, trabalho, amigos, de forma lúcida, sabendo o que está a fazer. Vamos para o desafio fora do óbvio? Fantástico essa última reflexão dentro desse capítulo 26 do livro Benção em Palavras, que é justamente para que a gente preste atenção no equilíbrio que podemos dar na nossa vida. Então ele coloca família, amigos, lazer, momentos pessoais, particulares. Isso daí é muito importante que nesse momento possamos equilibrar, verificar, colocar no papel, não é, Fábio? Quem tem a dificuldade de mentalizar, às vezes a pessoa é mais visual, pode colocar no papel qual está a sua rotina, dia de segunda-feira, dia de terça, quarta, até lá, o domingo. Então você coloca como está a sua vida, quais são os horários que você está dando tempo para você, quais são os horários que você está tendo tempo para a sua família, para os seus amigos, para o seu trabalho. Então é muito importante o equilíbrio desses eixos. Caso contrário, a gente cada vez mais vai nutrindo esse caos, porque como ele fala aqui, o que está no externo está dentro de nós. Então não é o planeta sozinho que está em sofrimento, somos nós dentro desse planeta e todos juntos também buscando os remédios curativos para que a gente neutralize o mais rápido possível toda essa situação. Lembrando que esse livro, bem sem palavras, lições que transformam, é uma parceria que fizemos com o Lar de Frei Luiz. Lar de Frei Luiz, que é uma instituição também espiritual lá do Rio de Janeiro, que faz trabalho com idosos, com crianças, atende pessoas e precisa. Então você pode contribuir com o Lar de Frei Luiz comprando o exemplar do livro, está à venda em todo o país. Vamos ajudar também a fazer, além das outras lições. São quantas lições? São 55. Então eu convido a todos vocês a fazer a reflexão do capítulo 26, que nós aqui disponibilizamos algumas verdades nossas, mas que fica sobre a reflexão de vocês. E que vocês possam adquirir esse livro para ajudar o Lar de Frei Luiz, para ajudar a Cade Sossego Votereza e para se ajudar, porque são 55 lições que transformam efetivamente a nossa vida. Convido a vocês para tomar esse remédio. Cada pílula são 55 pílulas que tem dentro desse livro. Então a cada dia você pode experienciar uma pílula dessa. E vou deixar aqui abaixo o link do livro.